Eu vou direto para a redação, onde tudo acontece. Olha, depois seria interessante você conhecer uma redação, porque é aqui. Está vendo essas pessoas atrás da Samara aí? Está o tempo todo ligando, apurando, ligando para as administrações públicas estaduais ou municipais ou federais, na verdade, ou estadual, ou municipal, ou federal. Quando você manda a sua demanda, a gente começa a apurar. Samara Fagundes, boa tarde. Qual o assunto agora? Vamos falar de rodovia? Vamos sim, Ricardo. Mais uma vez, novamente. E se tem o problema, se ele continua, se ele persiste, a gente mostra de novo e de novo. Dessa vez, ali na BR-101, entre o município de Laranjeiras, acesso ao município de Laranjeiras. O problema grande ali foi um grande, realmente, um grande buraco naquela rodovia. E, infelizmente, acabou causando um acidente na manhã de hoje. A vítima foi um motociclista. E nós vamos mostrar o registro que as pessoas que estavam ali envolvidas nesse acidente fizeram e encaminharam aqui para a produção da TV Atalaia. Vamos conferir. A atenção é esse buraco aí. Ele está cheio de água, mas ele é fundo. A gente vai tentar sinalizar aqui com alguns galhos para o pessoal ficar em alerta aí. Pois é, um alerta, né? Porque não era só um buraco, não. Dá para ver que era um grande buraco. E aí nós temos esse acidente. Nós temos, então, esse registro da reclamação já encaminhada outras vezes. E agora sim, o vídeo do acidente. Hoje, que aconteceu na manhã de hoje. Esse motociclista acabou se ferindo. Vamos conferir. Mais um acidente acontece na BR-101. Olha as condições da pista. Diversos buracos. Os motores já tiram do buraco e jogam em cima do motoqueiro. Mais um pai de família nessa situação. Acidentado. Entendeu? Infelizmente, ninguém toma as providências para resolver a situação. Complicado, hein? Olha, esse motociclista, ele ficou ferido aí, como pudemos acompanhar. No pé, teve um ferimento no pé, mas poderia ter sido muito pior. Nós entramos em contato imediatamente. Encaminhei esse vídeo ao superintendente do DENIT, o Gustavo Felipe, onde a gente agradece bastante. Ele foi bem solisto. Encaminhou uma equipe imediatamente ao local. E nós temos a imagem agora do serviço sendo realizado. Esse buraquinho virou aí um buracão, né? Claro, a rodovia é muito movimentada. E esse buraco, com a chuva e tudo, vai aumentando. A situação vai realmente piorando. Está só aguardando o clima melhorar, né? Para colocar, então, o asfalto, né? A massa asfáltica e ficar tudo ok nessa região. Mas o serviço já foi iniciado. Ainda na manhã de hoje, quando nós encaminhamos, o próprio superintendente informou a gente aqui que foi até o local, acompanhou esse trabalho. E a gente espera isso, não é, Ricardo? Que esses problemas sejam solucionados dia após dia. Parabéns, obrigado ao pessoal do DENIT. Obrigado, Samara Fagundes, pelo belo trabalho que você está fazendo junto com todos os produtores aí da redação. Esse é o nosso serviço, simplesmente isso. A comunidade envia, a gente passa para o poder público e não tem esse negócio de Ah, está cobrando, está perseguindo. Não, é só para dar uma solução. Olha aí, o pessoal do DENIT já foi lá imediatamente e a gente agradece bastante mesmo. Porque não está fazendo para a gente, é a comunidade que está resolvendo. A comunidade está de olho. É a comunidade que resolve. Obrigado, Samara, daqui a pouco eu volto a falar com você. Isso serve de exemplo também para outras administrações. Essa foi federal, mas pode ser municipal, de sua cidade, pode ser estadual. Simples assim, é só problema de cidade, problema que acontece e que precisa ser resolvido. E a questão da 101 Norte não é algo pontual. Você vê que na 101 Sul quase não acontece. 101 Norte precisa, sim, a presença do poder público e a cobrança dos nossos deputados, nosso governador, todos os políticos com relação à situação da BR-101 Norte.